Oi gente, e bora lá fazer uma receita que com certeza fará sucesso aí, uma torta simples, fácil, rápida e deliciosa, bora lá então começar? Para essa receita eu vou utilizar 500 gramas de abacaxi, bem madurinho gente, bem docinho, eu estou utilizando aqui o pérola, eu retirei somente aquela partezinha mais dura no meio, e agora eu vou colocar aqui no liquidificador, lembrando que eu piquei aqui em pedaços menores para facilitar, vou adicionar uma xícara de açúcar, 3 ovos inteiros e uma xícara de amido de milho. Vou adicionar também meia xícara de óleo e para quem não gostar de utilizar o óleo a gente pode substituir também por manteiga ou então por margarina. Uma outra opção é utilizar o óleo de coco, vou bater aqui por aproximadamente 3 minutos no total, vou dar uma paradinha aqui gente para raspar as laterais, olha só, e vou tampar novamente para bater mais um pouquinho. Dá em torno aqui gente de 3 minutinhos, é bem rapidinho, olha só como ficou, vejam como fica a textura. E a parte aqui no bolo eu tenho 200 gramas de coco ralado, que eu estou utilizando em flocos, esse aqui é o úmido e adoçado gente, mas pode ser qualquer tipo de coco, inclusive o fresco. E agora eu vou juntar os ingredientes batidos junto ao coco e vou misturar bem, com a colher mesmo. Gente, esse bolo a gente faz em 5 minutinhos, é bem rapidinho mesmo. Vejam só como vai ficar a textura. Olha só, agora eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento químico para bolo. E vou misturar novamente para incorporar bem o fermento. Lembrando que eu estou utilizando aqui o abacaxi fresco, a fruta, mas pode ser feito também com abacaxi em calda, desde que bem escorrido. Vou pegar agora a forma que eu vou utilizar, que já está untada e eu polvilhei com o coco ralado. Essa fórmula mede 24 centímetros por 6 de altura. Vou colocar a massa aqui e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 45 a 50 minutos no forno. É só fazer o teste do palito, ele vai sair úmido, mas limpinho. Retiro do forno e desenformo somente depois de fria. E olha só que linda que fica. E além de saborosíssima e deliciosa, gente, ela é uma receita totalmente sem glúten e sem lactose. Super especial para quem tem esse tipo de restrição. E vejam só como fica. É uma torta super cremosa, deliciosa. Compensa muito fazer, pois é bem rapidinha. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí, compensa muito, gente. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.